Vitor Roque gira com espaço, bate para o gol, Tadeu, meu Deus! Espetacular! Salva o Goiás no lance do goleiro, Tadeu, Vitor Roque bate, o Tadeu com a mão esquerda faz grande defesa. Pressão do Atlético nesta bola, nesta grande jogada, com paciência foi o Atlético, chegou, preocupou a defesa do Goiás. Olha só, Cazé. Põe essa bola na trave, ela volta, o Tadeu salva, ela volta de novo, meu amigo. Você vê que o Vitor Roque queria tanto fazer o gol dele, que nesse segundo momento ele podia dar atrás para o Eric finalizar, mas ele, mano, já vira o corpo, abaixa a cabeça, vai para a finalização, quase entra, o Tadeu faz um milagre. Olha só a defesa do Goiás por esse ângulo. O movimento perfeito, ele busca o movimento para enxergar. E aí... E aí... Obrigado.